Música Galera, agora vamos passar para ambientes internos. Bom, o que eu indico no ambiente interno é, por exemplo, sempre mirar a sua câmera, a lente dela, para as coisas mais bonitas. Por exemplo, em uma sala, mira a lateral, tenta mirar a lateral para onde tiver parede, que não tiver tanta coisa, para o stitch não fazer, quando fizer a costura, não fizer a costura em cima de nada que é muito relevante. Por exemplo, uma televisão, alguma coisa assim, que a pessoa vai conseguir olhar para aquela televisão e ver que teve uma costura ali. Então, sempre tentar colocar alas laterais para uma parede, alguma coisa assim. E outra coisa, às vezes dentro de um ambiente interno tem alguma fonte luminosa muito forte, tem uma lâmpada, alguma coisa muito forte. Então, às vezes tenta colocar essa fonte luminosa do lado para a câmera, que vai ajudar também. Mas sempre essa questão, né, da foto no ambiente interno, você não tentar colocar algumas coisas aqui do lado que são importantes para a foto. Que se der um problema de stitch ali, vai ficar ruim a foto. Então, tenta sempre colocar isso aqui para paredes, que não tenha muitas coisas. Por exemplo, se você colocar também para uma parede, tem um quadro. Aí vai ficar uma costura no meio do quadro que a pessoa consegue visualizar aquilo ali na foto. Então, sempre tentar evitar isso. Às vezes não tem como, mas é sempre bom tentar evitar. Beleza, galera? Valeu!